Música Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais E bom para fazer as fases mais Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu e nosso amor mostrou Que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom, é mesmo a man em paz Brigas nunca mais Música Música Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais E bom para fazer as fases mais Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu e nosso amor mostrou Que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom, é mesmo a man em paz Brigas nunca mais Música Música Tchau, tchau.